E aí pessoal, aqui é o NerdDB Continuando aqui com a nossa série de Batman Arca Oz Continuando aqui diretamente de onde a gente parou E vamos lá Desculpem, deu um lag aqui Mental Bom, a gente tem que ir pro esgoto agora, né Se eu não me engano Oi, Batman Escute, eu estou do seu lado Do meu lado O meu lado trabalha dentro da lei O meu lado não deixa suspeitos com ossos quebrados E dentes faltando Nós conquistamos o respeito de Gotha Se isso fosse verdade, eu gostaria Não atirem Se ele se mexer, atirem nele Você não tem como fugir Como assim não tem o cara, eu sou o Batman Não pode lutar pra sempre Alguém Eu me rendo Bom O Order aí desmaiou, então Vamos embora O Batman agachado na escada parece que está todo cagado Alô 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 É a Bárbara Desculpa por, tipo, invadir o seu rádio Mas preciso de um favor Algumas caixas de evidência sumiram São coisas do exército E ninguém aqui está dando a mínima Estou mandando as informações de localização por GPS Usa o seu anulador em todas as caixas que achar Vai feitar os circuitos delas e as coisas vão ficar inúteis Tudo bem, Bárbara Você pode invadir meu rádio Oxe, o cara Oxe Está mentirando, é? Ah, é verdade Se eu não me engano a gente tem que ir lá por baixo Onde é? Cadê a seta? Eu acho que é lá por baixo Agora lembrar onde é a entrada Acho que é aqui mesmo Estranho São homens do Máscara Negro Não são do tipo que eu esperava encontrar andando pelo escudo Podia ser pior Pelo menos ele mandou um especialista em artes marciais para proteger a gente A gente vai ter que ficará sozinho É sério isso Eu gastei o especial Pra nada Eu perdi meu combo Eu defendi Eu defendi Tá, pessoal Esse aqui Esse aqui foi uma tragédia Convenhamos Convenhamos Eita Eita No chão não, Batman Ainda ganhei um B de bosta Proibido, bebê Beu o que é isso aqui? Vapou? Não 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 O que é que eu me agachei? Olha, o cara vai levar uma bica agora, pimba, ué, 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 ué. Um dia ia jurar que tinha um computador, assim, mas enfim. É isso mesmo que vocês viram. Eu usei o modo detetive porque eu me perdi. Também é impossível decorar tudo, mas tudo mesmo. Não, mano, quando muda... Ixi, ainda tá acordado. Quando muda essa câmera pra, tipo, como se fosse a câmera do cara, né, que vai apanhar, dá pra ver claramente que tem um cara se mexendo à tua frente, né? Eu não sei como é que os caras não veem quando a gente tá aí no modo stealth. Tem um negócio de charada, né, mas... É, 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 é... Enfim... Tipo assim né, vamos pro outro lado, que não tem nada ali Por que os homens do Máscara Negra colocaram explosivos aqui? Ele sempre teve a curvas com a polícia Não vou usar especial no especial, porque o especial não leva especial Aparentemente Eu não entendo porque o Batman tem um bate-garra que vai pra qualquer canto Eleva pra qualquer altura e mesmo se ele pegar elevador Bom, tá aqui o computador que eu tinha feito Será que se eu jogar fumaça dá certo? Vamos testar né Ai caramba, ai caramba, joga Batman O Batman tem essa mania Ai ai, rola aí, pera aí Ele é mais rápido do que o poder Ele é mais rápido do que o poder Como é que deu certo? Não exatamente como eu queria, mas deu Ah, usei o especial no especial Bacilei Mestre Bruce Mestre Bruce, o senhor já está sob o DPGC Os cabos de telecomunicações devem estar bem embaixo dos seus pés Alfred, confirme se agora temos acesso ao banco de dados nacional de crimes Conexão confirmada Agora o senhor pode fazer análise de DNA Também estou enviando o arquivo da polícia sobre o caso Lazy Towers Essa foto é do dia do assassinato Encaixa perfeitamente O DNA diz mais sobre essa história Mas a polícia deixou uma coisa passar Bom é que vai reconstituir o que aconteceu de verdade E instalou um sistema de segurança biométrica que só ele pode acessar Alfred, tenho informações suficientes para resolver o caso Lazy Towers O que aconteceu foi o seguinte A polícia pensa que Roman Sionis está morto Vítima de uma guerra de gangues Assassinado pelo pinguim Mas eu sei a verdade Alguém assustou a namorada de Sionis Mas então ele a mandou para um esconderijo Que não era muito seguro O Sionis apareceu depois Procurando problemas E encontrou É o que parece Roman sempre foi paranoico Talvez por isso tenha durado tanto Ele mandou uma isca Tentando conseguir o fator surpresa Mas não foi o bastante Houve uma luta O Sionis perdeu O matador não hesitou em atirar na isca Mas queria o Roman vivo Para pegar o dinheiro guardado no Gotham Merchant Bank Com o Sionis sob controle Só faltava amarrar as pontas soltas Com o Sionis sob controle Só faltava amarrar as pontas soltas O Coringa O Coringa Ele é a sombra que eu persigo Agora sei para onde vou Para o Gotham Merchant Bank Então Deu para ver Agora o que aconteceu E agora o que aconteceu O senhor também chamado Coringa Procurando senhor? Hum Aparentemente não há resultados disponíveis O que o senhor sabe sobre ele? Quase nada Mas ele está com o máscara negra como refém Refém? Então o Sionis não está morto? Acredito que não Se eu estiver certo, ele é mais valioso Vivo para o Coringa O Coringa quer usá-lo para invadir o Gotham Merchant's Bank Estou a caminho de lá agora Bom, o Batman nem conhece o Coringa Ainda, né A cara metade dele Ah, enfim Próxima parada, Banco de Gotham Vamos atrás desse tal Coringa Bom, vai aparecer um negócio aí do Chapeleiro agora Isso aí é bem esquisito Você está muito cordialmente Cordialmente Você está muito cordialmente Convidado para a festa E vai ser um acontecimento Acontecimento E vai ser um acontecimento Oferecido pelo Chapeleiro Esperamos que você possa vir Você possa vir Esperamos que você possa vir Para dividir nossa alegria Saudações e cumprimentos Ótima Eu sou o Jervis Ted Inventor, empreendedor E mercador em meio período Você deve estar curioso Sobre por que eu entrei em contato Bem, eu tenho uma oportunidade de emprego Para apresentar a você Então, se você comparecer ao endereço Indicado no verso desta gravação Podemos... Socorro, por favor Se você está escutando isso Ele vai... Ah, não ligue para a pobrecinha da Alice A cabecinha dela não está bem Também, depois de tudo que ela passou Mas eu vou deixar ela boazinha Bem rápido Não se preocupe com isso Bom, pessoal Eu não tenho certeza Se no Batman Arcan Xylon Aliás, eu não sei se lá tem o Chapeleiro E Batman Arcan City Talvez tenha Não estou lembrado agora Mas agora eu tenho certeza Que no Batman Arcan Ores E no Batman Arcan Night Tem o Chapeleiro E, tipo É a história completa da Alice E nos Pais da Maravilha, né? Bom Não sei por que, cara Se alguém souber aí O que é que eles têm Assim, né? Me digam, por favor Sei lá Se é feito Não sei, cara Enfim Quem souber da história aí Da Alice junto com o Batman Me explica, por favor Agradeço Então Deixando de rolar Se eu não me engano É isso O canto que a gente vai agora É bem longe Então vou fazer um Fast Travel aqui Aproveitando que a gente já tem dois, né? A gente pode ir pros Dois Lados da ponte Digamos assim Basta Birds Se eu não me engano Bird não Bird é pássaro Não é animal Ué, Batman Levanta Oxe Dá raiva quando o Batman não levanta Olha os frames Olha as bosta Dos frames Já é meia-noite, senhor Gostaria de desejar Feliz Natal Caraca, mano Agora travou em 40, foi? Aí Aumentando Eita Veio que os caras me viram Vou aqui Vai ter outra Daquelas, né? Modo Stealth Isso aqui é um pouquinho chatinho Não lembro o porquê Mas é um pouquinho Vamos descobrir o porquê Agora juntos Corpos espalhados O Coringa ainda deve estar aqui No cofre É melhor tomar cuidado Bom Subimos de nível aqui Vamos melhorar aqui Isso aqui Para Contra-atacar A faca Legal Para já no próximo Aumentar ao máximo O corpo a corpo Estão todos mortos Mas algo ainda está acontecendo aqui Olha Não está? Não está? Acha que pode entrar desse jeito no meu banco, é? Roman, estou atrás do Coringa. O Coringa? Nunca ouvi falar. E você, meu amor? Conhece o Coringa? Quem? E o senhor? Por acaso conhece algum Coringa? Seu desgraçado, você acha que pode me roubar e se safar assim? Você é um homem morto. Morto? Morto! Não dá para você entrar na brincadeira! Foi você esse tempo todo. Você contratou os assassinos. Você está controlando a operação dos saiones. Bom, tecnicamente é a minha operação agora. Não é mesmo, rapazes? Você me pegou. Agora deixe ela aí. Ah, seria tão simples se você fosse tudo o que eu queria. Não, não. Você é só uma pequena distração. Comparado com o que eu tenho na manga. Toma, uma risada por minha conta. Bom, conhecemos finalmente o Coringa. Ela está morta. Alguma coisa está bloqueando o meu sinal. Preciso descobrir o que é e desativar. Parece que o Coringa lembra de que eu atirei nele e explodiu um prédio em cima dele. Você ainda sobreviveu. Se ele tivesse morrido, teria um corpo. E não tem corpo. Sabe por que isso é impossível? Vou deixar você conciliar a minha visão de realidade com o Azul. O Coringa sabe que eu sobrevivi à explosão. Devo me apressar antes que ele mate os Saiyones ou mais alguém. Bom, como eu já disse, pessoal. Desculpem, às vezes eu vou ficar meio calado. É a concentração aqui. Pensando na estratégia. Dá tudo certo, né? O mais rápido possível também, de preferência. Como aí, cara? Não vai, não. Ih, rapaz, está vindo outro. Ainda bem que ele esperou. Bom, sobrou só esses três. Eles um e se separam, né? Legal. Oh, caramba. Oh, Batman. Caramba, Batman. Está fazendo tudo errado, mano. Ah, é, mano. Que isso, mano? Está tudo... Está tudo... Está tudo errado, Batman. Cadê teu golpe aí, mano? Ah, vai uma merda. Para! Para! Para onde o Coringa vai? Ele é doido, cara. Matou metade dos capangas do Máscara Negra porque não aceitaram as ordens dele. Se não quiser se juntar a eles, fale. Ele... Ele disse alguma coisa sobre a siderúrgica. É a usina dos Saiyones. Agora é a usina do Coringa. Não tem jeito de você entrar lá. Eu não pedi a sua opinião. Tandas, what? Alfred, puxe a planta da siderúrgica das indústrias Saiyones. O Coringa levou o Saiyones para lá. Ele vai matá-lo. A menos que eu chegue primeiro. Esse Coringa parece perigoso. Ele assumiu as operações do Máscara Negra e matou quem não ficou do seu lado. Foi ele quem contratou os assassinos. E deve ter sido quem ordenou o bombardeio do DPGC. Ah, meu Deus. O senhor não deveria pensar em deixar a polícia cuidar disso? Sem chance. Ele é meu. Eita, agora é pessoal. Bom, agora a gente tem que ir lá na siderúrgica. Então vamos lá. Bom, acho que... É. Eu ia dizer, eu acho que dá pra sair pela porta, mas eu vou sair por cima. Só que não dá pra sair por cima, né? Então vamos sair pela porta, né? Que nem gente normal. Bom, agora a gente já pode ir a primeira vez contra a Shiva, se eu não me engano. É. Apesar do meu fone estar baixo, eu ainda tô ouvindo. Quando tem um bebê chorando, assim, por perto... É... Quer dizer que é uma armadilha da Shiva. Não é fácil, mas você tá achando que a gente entrou. Então vamos lá. É porque é a Shiva, né, cara? A Shiva é foda, né? Vestidas pra festa, cantado nas ruas. E daí é Natal. Devia ser um foral. Não há nada aqui. Shiva... Tentando ganhar a recompensa? É só um prêmio de consolação. Se você não passar no teste. Teste? Não tenho tempo pra isso. Em algum lugar da Nova Gotham, um homem inocente está perto da morte. E nós dois sabemos que você não vai permitir isso. Então a questão é... Pode encontrar este homem, Batman? Há tempo? Bom, não foi bem... Uma missão, assim, né? Mas pelo menos a gente pôde conversar um pouco com ela. Oi, gente, tudo bem? Tô só de passagem. Não vem me encher o saco, não. Oh, eu quero sair daqui. Bom, deixa eu ver primeiro onde é, né? Ah, tá. É ali. Até poderia... Fazer uma viagem rápida se eu tivesse liberado lá já. Aquela área. Mas não me liberei. Mas também não é essas coisas todas, não. É aqui perto. Se não fosse esse prédio gigante aqui no meio do caminho, né? Toda vez que a gente vai passar por aqui, a gente tem que arrudear ele. Ué... Onde é que tem que ir, cara? Bom, podia ter passado pelo outro lado, que era mais rápido, né? Bem mais rápido, por sinal. Mas aí... Enfim, já fiz besteira, então vamos continuar. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Bom, aqui tem um easter egg. Ester eggzinho básico, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, não tem não. Era mentira minha. Não, pra falar a verdade, eu acho que é... É em outro lugar parecido com esse. Então, outro dia eu mostro pra vocês. Ah, cara. Vamos lá, né? Esse crime em andamento. Vamos lá. Vamos lá. Vou matar um morcego hoje Faça umas forças que parece Você não dá conta da gente Ah mano, eu pulei Tava tão bom o combo Bom, perdemos um tempinho aqui, mas nada muito bruto Bom, isso aqui vai ser bem difícil Na verdade Bom, vocês querem saber? Vou tacar o foda-se mesmo E vou pra cima com tudo Nem ir pro que der Vou só tentar Ir que nem um doido, só que sem ser visto Mas não vou fazer muita hora aqui não Até porque o vídeo já tá chegando aí Um tempo muito bom, né? Vou derrubar os dois É, não deu Então, vamos partir pra ignorância Ué, tem mais? Bora, retardatário Vim aqui pra pegar ele por trás Ele tá rápido Ó, sem demorar muito Bom, acabou de dar um save aí Já deu bastante tempo aí de vídeo Então vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês estejam gostando da série E tchau Beijo pra vocês, seus lindos E até o próximo episódio